Olá, seres das estrelas! Muito bem-vindos ao Portal de Arcturus. Eu sou o Matheus e hoje nós vamos nos apresentar para vocês. Vamos falar um pouco sobre mim e um pouco sobre o que é o Portal de Arcturus, o que é esse canal, o que a gente vai trabalhar aqui nesse programa com vocês toda terça-feira, um pouco do contexto geral do que será trabalhado, pois sabemos que esses trabalhos multidimensionais, eles são bastante dinâmicos e intuitivos, né? Os seres vêm trazendo diversas informações para nós, a gente vai desenvolvendo diversos temas que agregam dentro desse conteúdo, mas eu vou trazer um contexto geral do objetivo do programa e do que vocês podem estar vendo aqui todas as terças-feiras. Eu, Matheus Henrique Menzel, eu tenho 27 anos, sou terapeuta multidimensional arcturiano, também sou curador planetário arcturiano, tenho a formação também como terapeuta tântrico, sou formado mestre em reiki e também reiki arcturiano, trabalho aí muitos anos também como guardião das medicinas da floresta e estudioso do xamanismo e das medicinas. Estou agora completando nove anos aí de contatos e de estudos dentro do autoconhecimento e da espiritualidade. Foi quando comecei o meu despertar e iniciei esse movimento, que inicialmente começou com as terapias, começou com o reiki e depois, principalmente, foi as medicinas da floresta e o xamanismo que começaram a movimentar essa questão dentro de mim. Eu trabalho também dentro aqui da 3D como área de vendas, sou especialista na área de vendas, sou professor universitário também, estamos movimentando agora um instituto de desenvolvimento humano onde vamos trabalhar com vários treinamentos de várias áreas, eu e meu pai e mais outra sócia, que é a esposa dele. Então, vários aspectos da minha vida giram agora em torno de desenvolvimento humano, de crescimento, de autoconhecimento, de desenvolvimento, com todo esse foco na parte de expansão, de levar as pessoas a desbloquear, a expandir, a despertar a sua consciência, despertar para um nível de vida mais harmonioso, mais amoroso, e com um olhar para a nova era, que a gente vai falar muito aqui dentro do canal sobre isso, nova era e transição planetária. Agora, o que é o Portal de Arcturus? O que é essa egrégora que eu levo no meu canal do Instagram? O que é essa egrégora que vem agora para esse programa aqui no Ser das Estrelas? Portal de Arcturus é o nome de um vórtex que foi ativado aqui na cidade de Chapecó, que faz parte de um programa chamado Cidade Planetária de Luz. É um programa do Grupo de 40 Mundial, que é uma organização criada por David Miller, um americano que foi um dos primeiros canalizadores arcturianos do mundo, e é um dos principais nomes da canalização e da condução da energia arcturiana aqui no planeta Terra. Então, esse projeto Cidade Planetária de Luz consiste em ativar vórtex de energia de quinta dimensão nas cidades para que comece uma transformação na energia espiritual daquela cidade, da região, do estado, do país e, por consequência, do nosso querido e amado planeta Gaia. Então, é uma das maneiras que os arcturianos estão desenvolvendo para começar essa transformação da biosfera, da nosfera e da frequência vibracional do planeta Terra em geral. Então, esse vórtex é um raio de dois quilômetros, onde é traçado um centro, leste, oeste, norte e sul e é instalado ali um vórtex de energia de quinta dimensão. Inicialmente, é limpo toda a energia tridimensional e é trazido essa energia de quinta dimensão para alterar a frequência, para alterar a energia espiritual do lugar e, indiretamente, expandir a consciência das pessoas que se conectam com esse vórtex que passam por ali nesse local, transformar a energia espiritual de lugares mais densos da cidade como cemitérios, hospitais, locais de indústrias onde tem muito desencarno de animais como, por exemplo, aqui em Chapecó, que tem uma grande veia de indústria agropecuária que é algo bastante denso também para a cidade. Altera a energia de outros locais que a gente sabe que é um pouco mais denso. A criminalidade, a violência e todos os aspectos que a gente vê em muitas cidades do Brasil e do mundo. Então, esse é o portal de Arcturus. É um vórtex de energia de quinta dimensão. Ancorando esse vórtex de energia de quinta dimensão nós vamos trazer aqui tudo o que se encaixa com a energia de quinta dimensão o que é a quinta dimensão, o que são as dimensões o que é a multidimensionalidade a gente vai explicar um pouco sobre cada dimensão de consciência depois nós vamos falar um pouco também sobre como está esse momento da transição planetária o que nós temos que fazer agora nesse momento para auxiliar esse processo de transição planetária para fazer o nosso próprio processo também de ascensão espiritual individual porque a transição planetária é um movimento de mudança de frequência que o planeta está fazendo mas não necessariamente porque o planeta vai ascensionar todos nós vamos é uma divisão que existe entre a transição planetária e a ascensão espiritual individual de cada um a transição planetária ela é inevitável ela vai acontecer porque o planeta como ser decidiu fazer a ascensão espiritual individual será uma escolha de cada indivíduo você pode ascensionar para um mundo de quinta dimensão de amor, harmonia, compaixão espiritualidade, cooperação abundância, prosperidade ou você pode escolher permanecer num mundo tridimensional igual a esse que nós temos aqui na Terra e se você escolher assim pela sua liberdade você irá para um outro planeta da mesma dimensão e com a vida semelhante ao que acontece aqui no planeta Terra muitos de nós já escolhemos isso antes da encarnação no nosso contrato encarnatório existe ali cláusulas não sei exatamente como se chama aqui na Terra a gente chama de cláusulas que já apontam que você definiu fazer ou não essa transição junto com o planeta fazer ou não essa ascensão espiritual para a quinta dimensão eu fui um ser que tomei essa decisão de ascensionar estou no processo ascensional ainda caminhando nesse processo para a quinta dimensão mas eu tomei essa decisão de forma totalmente consciente e estou passando agora pelos processos e pelos caminhos necessários para que essa ascensão aconteça e o que é ascensionar espiritualmente? vamos abrir o nosso campo aqui do programa falando um pouco sobre ascensão por quê? porque os arcturianos tem como missão principal no planeta Terra a ascensão dos humanos a ascensão da nossa espécie da nossa civilização então os arcturianos eles dispõem de tecnologias meditações técnicas terapêuticas todas elas focadas em ascensionar o ser humano e também eles têm claro todos os movimentos de cura a nível planetário limpeza da psicosfera da biosfera nosfera terrestre retirada das grades de todas as programações que nós temos mundialmente falando então eles são curadores também planetários mas muito das tecnologias técnicas de meditação e cura dos arcturianos são para a nossa ascensão espiritual o que é a nossa ascensão espiritual é nada mais do que despertar dentro de nós o nosso ser divino despertar dentro de nós muito do DNA divino que está apagado seria como apertar o interruptor e acender a nossa luz porque nós não estamos criando nada fora nada que nós não tenhamos ainda dentro de nós o ser humano já possui em si toda a genética todo o DNA toda a programação para ser um ser ser um ser é engraçado para ser de quinta dimensão para ser ascensionado um mestre ascensionado então nós estamos apenas revelando aquilo que esquecemos trazendo aquilo que está apagado dentro de nós é a descida da nossa alma por completo para dentro do nosso corpo físico porque nós porque por completo vamos entender nós somos um fractal da nossa alma um pedacinho da nossa alma que está no corpo físico porque em 3D na 3D na terceira dimensão nós não conseguimos encarnar com o nosso eu superior com o nosso eu completo de quinta dimensão porque não fecha a frequência vibratória não encaixa esse movimento então a ascensão espiritual nada mais é do que elevar a nossa frequência à quinta dimensão para que o nosso eu mais evoluído possa ascender em nós para que a gente a ascensão é ascender para que a gente aumente o nosso consciente a nossa condição de luz divina de seres ascensionados divinos isso vai fazer o que vai aumentar as suas habilidades psíquicas vai aumentar a sua sabedoria né vai fazer você vibrar em energias mais sutis o que são energias mais sutis você vai ser uma pessoa que vai sentir amor por todo mundo compreensão por todos os seus irmãos vai entender os seus irmãos humanos como sendo você como um todo vai entender que tudo tem a ver com você vai desenvolver autorresponsabilidade sobre tudo que você cria na sua vida né isso vai trazer grandes condições de evolução de consciência você vai reagir de forma diferente a tudo que acontece na sua vida você vai ter um outro nível de aceitação a forma com que as coisas acontecem na sua vida né você vai ver o mundo de forma diferente você vai ver o mundo completamente diferente esse é o processo de ascensão que é a missão dos arturianos aqui no planeta até e a gente vai falar muito sobre ascensão a gente vai trazer muitos movimentos que auxiliam na ascensão espiritual então se você é um ser que sente no seu coração de fazer o movimento de ascensão espiritual de se desenvolver espiritualmente se você está buscando o caminho de desenvolvimento espiritual se você está buscando isso para a sua vida saiba que esse programa será bom será lindo para você vai trazer muitos códigos vai trazer muitos caminhos para que você possa ascensionar para que você possa ter um direcionamento para esse processo de ascensão nós vamos trazer aqui no canal essas falas esses esclarecimentos esses movimentos aqui de casos e questões minhas que eu vivencio no meu dia a dia vamos trazer falas intuitivas também dos seres que vem para falar com o canal nós vamos trazer canalizações arcturianas ou de outros seres que quiserem trazer canalizações também aqui no programa nós vamos trazer meditações guiadas vai estar no tema do programa quando for o momento talvez todo o programa tenha algum movimento de meditação no final porque é algo que é da minha característica eu gosto de trazer e guiar movimentos meditativos então dentro desse programa sempre meditações que levam a expansão da consciência que levam a esse movimento de ascensão então o movimento do portal de Arturus é isso é o grande objetivo central da egrégora do portal de Arturus é a ascensão e expansão de consciência das pessoas é o esclarecimento é o conhecimento a sabedoria desses aspectos da espiritualidade então esse vai ser o movimento e o tema central aqui do canal nós vamos falar um pouco também especificamente sobre os Arcturianos quem eles são como que vivem em quinta dimensão a gente vai falar bastante sobre como é a vida em planetas de quinta dimensão porque é lindo a gente começar a ter essa consciência de que a vida pode ser muito mais linda muito mais sutil muito mais leve do que a gente conhece nós nos esquecemos das nossas vidas e experiências em outros planetas algo que a gente vai falar muito aqui é sobre a existência dos seres em outros planetas então se você sente no seu coração esse movimento da vida extraterrestre da vida fora da terra desse contato esse programa vai trazer totalmente sobre isso nós vamos falar muito da vida fora da terra porque a nossa missão como sementes estelares a nossa missão como canais desses seres é trazer a realidade que nos espera a realidade que está fora da terra o que há além dessa vida que a gente experimenta experimenta aqui neste momento na terra então um dos assuntos que mais serão falados aqui no portal de Arcturus e quase 100% das vezes nós vamos estar falando de algo ligado à vida fora do planeta terra principalmente claro na civilização arcturiana que é a minha família galáctica que é a minha família cósmica que é com os seres com quem eu mais me conecto e que eu tenho mais informações então o centro de tudo será o movimento arcturiano até porque o portal de Arcturus é um portal arcturiano os arcturianos eles veem os seres de forma integral então a grande característica dos arcturianos é olhar para os seres humanos como um ser integral e quando eu falo um ser integral eu falo de todos os campos e corpos que nós temos que não é apenas o corpo físico nós temos o corpo emocional nós temos um corpo mental nós temos um corpo etérico nós temos um corpo búdico nós temos vários corpos mas os arcturianos olham principalmente para os quatro principais para os quatro corpos de energia principais do ser humano e tanto que as curas arcturianas elas possuem técnicas para todos esses níveis de consciência para todos esses corpos então vocês vão ouvir falar muito aqui também de forma abrangente sobre os nossos diferentes corpos e campos e como a gente deve olhar para eles para o nosso processo de evolução expansão e ascensão a ascensão espiritual ela acontece no alinhamento de todos esses corpos nós vamos falar também dos chakras claro dos nossos pontos de energia que são fundamentais para o nosso desenvolvimento expansão de consciência e vamos ir além vamos ir para dentro do nosso ser e vamos ir para fora também fora da terra fora desse contexto aqui porque é para onde nós estamos indo é o nosso futuro a quinta dimensão é o futuro da terra isso está decretado não há mais volta nós vamos ascensionar para a quinta dimensão nós vamos viver e conhecer uma vida extraordinária nós vamos conhecer uma vida de paz nós vamos compreender aqui no portal de Arcturus que é possível acessar as frequências de paz de amor e de harmonia sim é possível nós podemos superar o sofrimento a violência a competição a ganância o poder o controle que nós vemos aqui na terra que não está errado é uma grande escola é uma grande escola para muitos de nós mas há uma experiência superior há uma experiência mais sutil para que a gente possa olhar a partir de agora superior no sentido vibracional não melhor mas eu vejo como melhor eu vejo eu acho que nós humanos já estamos preparados para esse despertar para essa experiência mais sutil para poder olhar para a vida de uma outra maneira será necessário de nós o movimento de abrir o nosso coração o movimento de nos abrir para essa cura para esse novo movimento nas nossas vidas então será necessário a busca por essa vida por essa nova era por esse novo ser humano para isso nós vamos ter que fazer esse movimento de permitir que a cura aconteça de permitir que a nossa consciência se expanda de permitir que os seres possam movimentar a nossa energia possam fazer esses movimentos em nós teremos que compreender as catarses que a gente chama os processos que a gente entra para fazer essas limpezas e essas ativações compreender que o nosso corpo físico vai ter que mudar também no meio desse processo no andar da carruagem teremos que transformar o nosso corpo físico então teremos muitos sintomas também teremos um olhar para as nossas sombras também para poder acender é preciso olhar para a sombra integrar essas sombras entender que foram experiências incrivelmente necessárias e importantes para nós para esse movimento de evolução nós precisamos olhar e experienciar tudo isso para que chegasse agora esse momento de ir para um outro nível de consciência de ir para um outro nível de frequência ir para um outro aspecto de vida tudo foi importante tudo foi necessário porém se tornou desfuncional esse sistema onde a gente estava experienciando então tomaram posse desse sistema e fizeram um movimento que não é mais funcional para nós portanto agora é hora de dar o passo à frente agora é hora de se lançar no desconhecido e confiar ter a verdadeira fé de que nós estamos sendo guiados por uma espiritualidade maravilhosa por seres incríveis de uma inteligência extraordinária de um amor incondicional pela humanidade são réplicas lindas da fonte criadora seres extremamente divinos seres que chegam na nossa vida trazendo uma energia linda linda e Mateus como que eu faço para iniciar a conexão com estes seres basta você aceitar basta você dizer que no exercício do seu livre-arbítrio você aceita auxílio você aceita que eles existem inicialmente no seu coração precisa ter a certeza da existência deles para iniciar esse contato é o que eles pedem de início apenas você dizer sim eu aceito vocês eu reconheço a existência de vocês eu reconheço a importância de vocês nesse movimento e eu quero ser auxiliado eu quero me conectar com vocês principalmente se você tem no seu coração um chamado de missão para auxiliar as pessoas para auxiliar a humanidade nesse momento da terra basta você se comunicar dessa maneira e eles vão ouvir vocês se você for uma semente estelar você já tem um ser como esse próximo a você você já tem um guia galáctico da sua família cósmica então se você está assistindo esse vídeo provavelmente você é uma semente estelar porque se você está se conectando com esse conteúdo é porque você tem uma missão com os seres das estrelas se você está no canal ser das estrelas é porque você é um ser estelar é porque você tem essa missão junto conosco portanto seja muito bem-vindo ao portal de arturos seja muito bem-vindo ao ser das estrelas nós estamos juntos nessa caminhada em direção à evolução em direção à ascensão em direção à transição planetária em direção ao contato com todos os seres do cosmos na direção em que a terra se torne um planeta da confederação galáctica onde nós poderemos ter uma vida cósmica uma vida multiplanetária onde a gente possa entrar em contato com esses seres diretamente né e isso já é possível nesse momento se você sentir isso no seu coração há um caminho lindo pra você que tomar essa decisão realizar essa escolha de despertar a sua consciência de curar todas essas eras de dor e sofrimento de limpar tudo isso que você guardou ao longo da sua vida aí dentro de você as sobrecargas emocionais as más águas né traumas rancores todas essas camadas que você tem em você que você não precisa mais carregar essa mochila né que você tem nas costas que traz o peso para a sua caminhada agora é o momento de soltar a sua mochila e caminhar mais leve e mais rápido em direção à evolução que é o caminho de todo ser no universo eu sempre costumo dizer que evoluir pode ser adiável mas é inevitável pois é o processo como se manifesta a fonte criadora está sempre 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 em evolução desde o primórdio do ser mineral que vai para o vegetal que vem para o animal humano e assim por diante todos os níveis de consciência é uma grande honra estar aqui no ser das estrelas ter essa maravilhosa oportunidade de semanalmente poder me comunicar com vocês trazer um pouquinho do meu estudo trazer um pouquinho da energia do portal de Arcturus trazer um pouquinho da minha egrégora trazer um pouquinho da minha família cósmica para cada um de vocês então muita gratidão a todos vocês que se conectaram aqui com o programa portal de Arcturus com o ser das estrelas eu peço que você curta o vídeo compartilhe se inscreva no nosso canal e traga os seus amigos estelares traga aquela pessoa que você sentiu no seu coração aqui quando você assistiu que ela deveria assistir também traga pra cá e vamos fazer essa corrente do amor essa corrente de evolução conjunta né pra que nós possamos influenciar para o máximo de pessoas para o bem para a luz para o amor esse foi o primeiro programa portal de Arcturus eu espero vocês na próxima terça-feira às 18 horas um grande beijo a todos e se você sentir no seu coração de entrar em contato comigo no final do vídeo vai ter a minha rede social o meu instagram vai lá segue segue os movimentos lá do canal portal de Arcturus e pode também me chamar né no pessoal se você sentir de realizar esse contato comigo estou sempre aberto e à disposição para qualquer movimento que seja para a luz e para o nosso crescimento grande beijo e até a próxima